Estamos aqui no Maria Lenk, eu, Alberto, preparador físico Igor, hoje trabalhando pela Federação Portuguesa de Natação. Trouxemos dois atletas do grupo que treina com a gente no Jamor, em Lisboa, Miguel Nascimento e o Diogo Ribeiro. São dois atletas de provas de velocidade, tiveram alguma relevância para Portugal, do Miguel a nível continental e o Diogo um resultado a nível mundial no Mundial Júnior. Então são dois atletas importantes do que Portugal pretende para os próximos eventos desse ano e visando a Olimpíada. Eu sempre tive, não é o sonho, mas sempre quis vir a Maria Lenk, sempre falei para o meu treinador e ele já há um ano estava tentando trazer a gente para cá. E então estar aqui é como um sonho quase feito de realidade. Estou bastante contente por estar aqui. As pessoas daqui, as condições tornaram os dias mais leves, nós estamos numa fase assim de treinos pesados, difíceis. O Rio também tornou as coisas mais leves, a praia, a cultura, nós usámos a massoterapia, os médicos, a fisioterapia, usámos tudo o que tivemos direito. E acho que a facilidade de obter essas vertentes todas aqui tão rapidamente, sem perder tempo com a logística, acho que é uma das coisas fundamentais para atingirmos o melhor resultado. Lá está, nós lá em Portugal temos tudo um bocado separado, vários quilómetros para cada um. Então estar aqui, ter tudo aqui, torna as coisas muito mais fáceis. Traçando um paralelo, principalmente olhando Portugal, mas a gente tem a oportunidade de ver outros países também. A nível de estrutura e a nível de profissionais, de atletas, a gente está num nível de excelência no mundo até. Tudo isso é fruto da integração de clubes, federação, comitê olímpico. E ter essa base aqui, você respira alto rendimento, você respira vontade de ir mais longe, se inspira o tempo todo. E eu acho que é isso que a gente um pouquinho está levando para Portugal. Tchau. 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 Tchau.